Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para apresentar a vocês um novo programa na Goblin TV. Um programa onde falaremos de música e histórias do Underground, contadas por quem esteve lá. Eu sou o Lucas e você está no My Masterpiece. O nosso convidado para estreia do primeiro programa dessa série tem mais de 35 anos como músico na cena Underground brasileira, já gravou diversos discos e tocou em inúmeras bandas como baterista, vocalista, baixista. Eu estou falando de Rodrigo Magalhães, também conhecido como replicante sonoro, mozaco ou simplesmente furor. O álbum da vez é o disco de 1987 da banda Holocausto, conhecido como Campo de Extermínio. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora e aproveite para curtir, compartilhar e ativar os sininhos para ficar por dentro das notificações. Fique agora com o nosso convidado. Então, bora lá. Então, esse período aqui, cara, nossa juventude, né, cara? Era uma época que tudo acontecia muito rápido, né? Na vida da gente, né? E isso veio, esse disco, ele vem depois da coletânea Warfare Noise, né? Então, na coletânea, que foi uma coisa, assim, que arrebentou, assim, tanto o lado da Cogumelo, assim, que foi um sucesso para eles, que eles decidiram lançar os quatro discos das quatro bandas, né? Quanto para as bandas, que começaram a tocar muito, né? E o que aconteceu? Logo depois, a Cogumelo já falou assim, nós vamos gravar um de cada, né? E ninguém queria gravar, saca? Aí a gente falou assim, então, tá, deixa com a gente, bater com a gente mesmo, vamos ser o primeiro. E fomos, cara. E era a mudança do estúdio, porque antes o Warfare Noise, ele foi gravado no mesmo estúdio do João Guimarães, só que era no centro e era um estúdiozinho menor, com a fita de rolo, oito canais e tal. Esse aqui, ele já abriu um estúdio na casa dele, que é um estúdio grandaço, um porão na casa dele, assim, dezesseis canais. Então foi a primeira gravação em dezesseis canais, cara, desses discos da Cogumelo. E logo em seguida também foi que firmou essa formação, né? Porque depois de gravar o Warfare, o Nédson saiu do holocausto, que é o baterista, né? E o Armando saiu do sarcófago, né? O Lepros, né? E ele entrou para o holocausto. Então foram poucos meses de ensaio, mas ensaios muito intensos, né? Era um lance de ensaiar praticamente todo dia, né? E foi assim que foram feitas as músicas, cara. Muito natural, né? A gente já tinha umas coisas assim e tal, mas com o Armando, assim, deu um gás novo. E aí, porra, aí as músicas foram saindo uma atrás das outras, né? E que resultou nesse disco aqui. Tem muita história, cara. Porque, como eu te falei, a gente começou a tocar muito e começou a sair daqui, né? De não só BH, interior de Minas, né? Começamos a tocar muito em São Paulo. Então tocamos em Jundiaí, Presidente Prudente, Santos, ABC. E tem vários shows, né, cara? As histórias, porra, cara. A gente saía daqui, né? Iam os amigos, assim, né? Então eu enchi num ônibus de rodoviária e a metade era metaleiro, saca? Chapano, saca? Tomando todas. Zoliana a noite inteira, cara. Saca? Lembro que um show, acho que uma viagem pra São Paulo, a pedaleira caiu, assim, cara, na cabeça de uma tia. Eram outras coisas, cara. O motorista ficava puto que os caras estavam em fumação no ônibus. Aquelas coisas, né? Mas, assim, e os shows em si, eu lembro que o local sempre teve isso, né? De um show de muita energia, né, cara? É uma banda que, ao vivo, ela realmente representa, cara. E a gente levava tudo isso aqui, que a gente conseguia fazer no disco, pro show. Saca? Então, a gente... Os shows eram muito bons, cara. Eram muito bons os sic-sacos. O lance do conceito do war metal, né? Ele veio assim, cara. Foi uma coisa até natural, né? Porque a gente tinha todas as referências do metal, e cada vez do metal mais extremo, né? Então, daqui, sarcófago, sepultura, né? Dorsal, vulcano, né? E, de fora, Hellhammer, Celtic, Venom, Battery, né? Só que, em contrapartida, a gente sempre foi muito aberto a som, cara. E aí, a gente escutava muito o punk de São Paulo, né? Brigado do Ódio, o Ratos de Porão, né? Olho Seco, e também as bandas que vieram, as bandas de hardcore da Suécia e da Finlândia, cara. Então, o Antisimex, aquela coletânea, a Flitted Cries, né? Aquilo, porra, bateu pra caralho, cara. E The Vikings Are Coming também, e as bandas da Suécia também. E Finlândia, né? Ratos, Histetit, Tervet Kadet. E sem contar no De Charge, né, cara? Então, e aí, cara, pra gente que era jovem, fudido, da periferia, cara, falar de guerra, né, essa coisa que a gente vivia, da guerra fria, de não saber ao certo se vai ter um amanhã, né? A gente vivia nesse clima, né, do pós-ditadura, né? E jovem sofria preconceito, cara, e tudo mais. Polícia realmente era repressiva com a gente. A gente não podia ocupar os espaços, né? Parecia que tinha um toque de recolher. Depois de onze horas da noite, assim, não via ninguém na rua, cara. Eu sei jovem lá, querendo curtir, os caras te encontravam e era na porrada mesmo, cara. Então, essa coisa dessas letras de apelo, falando da guerra, falando de um amanhã incerto, né, bateu muito mais do que as letras que eram comumente usadas no metal, né? De falar de demônio e tudo mais. Mas é legal pra caralho, mas assim, eu como já era aficcionado, já colecionava arma, essas coisas, assim, relacionadas à segunda guerra, essas paradas, cara, achei muito legal. E aí comecei a fazer essas músicas, falando de guerra, que leva ao estilo war metal, né? E tem esses dois sons da coletânea, o Scarnapalm e Destruição Nuclear. E o disco que vem com essa temática um pouco mais pesada, que vem a cá, porque eu acho que você vai falar, daqui a pouquinho a gente vai falar mais dela, né? E vieram os pseudônimos, as fuásticas, o próprio nome da banda, né? Que causou uma espécie de confusão, assim, né? Muita gente pensou, principalmente do exterior, né? Na Europa foi proibido, nos Estados Unidos também não entrava esse disco, né? Porque a banda se chamava Holocausto, as fuásticas, a temática e tudo mais, né? Então muita gente confundiu. E, na verdade, sempre foi... O intuito da gente era meio que mostrar a podridão do mundo, sabe? Que o que a gente achava de mais podre no ser humano era a guerra, e o que era mais podre na guerra era o nazismo, né? Então esse disco foi feito com essa temática, bem forte e tal, e causou muita confusão, sim, né? Isso, talvez por isso, logo depois do disco, assim, alguns não aguentaram a onda e saíram da banda, né? E foi isso, acho que é mais ou menos por aí. Isso, sem nenhuma apologia, cara. A gente queria... A gente, como eu te falei, era muito jovem, também existia uma coisa, assim, de não ter muito... Muito pensar em consequências, né? Mas o que a gente sempre queria, e todos os nossos amigos das outras bandas, né? Do Chacal, do Sarcófago, do Sepultura, do Multileio, cada um, na sua maneira, queria ser mais extremo que o outro, saca? Então era bem por aí, o cara... Não, eu quero ser o mais... O mais satanista, o mais blasfemo possível, e o outro queria ser o mais louco, o mais pirado possível, e a gente queria mostrar esse lado aqui, saca? Um lado muito obscuro da alma humana, saca? Que era a guerra e o nazismo, né? Então foi por aí, sem fazer apologia nenhuma. Bom, são várias histórias, né? Sobre a capa, né? Tem muita história isso aqui, cara. Na verdade, o... A capa é do Gavião, né? Que fez essa capa aqui. Logicamente, a gente mostrou as letras pra ele, e aí deu simplesmente a liberdade dele fazer o... Se expressar na maneira que ele quisesse. E eu acho que, assim, ele conseguiu, cara, retratar realmente, né? O nome do disco Campo de Extermínio, já descendo em sangue aqui, saca? E tal. Uma coisa interessante, cara, é que quando saiu a prova da capa, sacou? Esse cachorro aqui não tinha pistola, cara, saca? Ele tava capado, saca? E quem falou pra colocar a bibica do cachorro foi a Paty, cara, da cogumelo. Ó, tá faltando aqui. Tá faltando a bibica do cachorro. Então tem que colocar. Aí ele foi e depois ele desenhou aqui a pistola, cara, do cachorro aqui. Outra coisa interessante é que a Paty, ela que tirava as fotos, né? Ela que tirou as fotos da Warfare Noise, né? Ela que tirava todas as fotos da cogumelo. Já pra esse trabalho, o João e a Paty, eles contrataram um fotógrafo, cara, o Borges, que era um senhor, assim, sabe? Um senhorzinho, assim, e muito engraçado, cara, porque ele não tava acostumado a ver essa parada, sabe? Esse visual, assim. Então ele falava pra gente, assim, ele armava um estúdio, isso aqui foi no estúdio dele, ali na floresta. A gente levou o arão farpado, chegamos com o saco de linhagem e tal pra fazer o negócio. E aí ele falou assim, não, mas vamos fazer aqui com o vento jugando assim e tal, e vocês fazem uma pose assim e tal, sabe? Aquelas coisas assim de fotógrafo, cara, de moda, né? Uma coisa meio assim, né? E a gente cagava de rir, bicho, do cara, sabe? Mas no final deu certo, cara. A gente tem que falar desse capacete aqui, né? Desse personagem que depois, nos outros discos, a gente até usou muito, né? Como mascote, assim, como o Ed do Iron Maiden, enfim, né? E quem fez isso aqui, cara, foi o Bozó, cara. E foi, assim, também... A gente precisava de uma coisa atrás, assim, na capa pra compor isso aqui. E o Bozó fez isso aqui em 20 minutos, assim, na cogumelo mesmo, desenhando com um lápis, assim, saca, cara? Muito foda. O conceito, essa frase, as letras, todo mundo pensava junto, né? Tava todo mundo muito afiado, né? Tava todo mundo com sangue no olho, assim, e pensando da mesma maneira na época, né? Então cada um dava uma ideia, assim, eu não vou saber quem deu ideia do que, assim, tem os créditos das letras, né? E outra coisa inusitada na gravação, sempre falando da capa também, é que tem um cara também que gravou o disco, que é o Chico Neves, cara, que é um engenheiro de som, assim, que nunca trabalhou com metal, né? E também o cara pegou essa tonelada de som, assim, sem saber, né, cara? Eu gosto, pra mim, as preferidas desse disco são Forças Terroristas, Escória e Vietnã. São essas três músicas, as que eu gosto mais, assim, do disco. O disco é tudo bem coeso, assim, é porrada do início ao fim, né, cara? E foi um disco, assim, foi uma experiência muito boa, assim, saca? Na época, assim, a gente ficou bem satisfeito, assim, com o resultado. Acho que ele ficou podre do jeito que a gente pensava, cara. É, cara, isso aí é foda. Ninguém imaginava, cara, esse lance da repercussão. Ninguém imaginava, né? Porque a gente, como eu te falei, a gente era muito jovem, a gente tava... não pensava no amanhã, pra gente não existia o amanhã, cara, é só o hoje, saca? Então a gente queria foder com tudo, cara. Né? Queria ser o mais extremo, o mais podre possível. E a gente não imaginava de forma alguma, cara, aonde que ia dar isso aqui. E ninguém, não era só a gente, não, cara, saca? Eu lembro muito bem, na época, as resenhas, eu acho que da Metal, Rock Brigade, assim, sobre, não só sobre o disco do Holocausto, mas todos os discos, assim, eles desceram a lenha, saca? Meteram o pau, falando mal pra caralho e tal, que isso aí não ia durar. Eu lembro que tem até um manifesto do Chacal, escrito pelo Korg, que outro dia eu vi, na internet, você acaba resgatando as coisas, assim, né? Eu tinha isso manuscrito, né? Ou datilografado, assim, na época, eles xerocavam, mas depois se perdeu. E depois eu vi na internet que ele fala justamente disso, que uma revista chamou eles de porra metal, saca? E denegrino mesmo, saca? Metendo o pau, cara. E ele dá o recado, fala assim, não, então tá bom, é porra metal, mas nós vamos mijar na sua sepultura, sacou? E tá aí, cara, tá aí mesmo, tão mijando na sepultura dos caras, porque isso aqui já durou 30 anos e eu acho que vai durar mais 30, cara, com certeza, isso aí é item essencial, né? Pra qualquer fã de música extrema sul-americano, esse é um marco da música sul-americana, cada um tem que passar por isso aqui, cara. Então acredito que é um disco que vai estar marcado ainda por muito tempo. Então, galera, nós recebemos aqui o Rodrigo Magalhães, também conhecido como Mosaco, ou replicante sonoro, ou simplesmente Führer, né? Desse My Masterpiece, o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou deixar o Rodrigo aqui com as últimas palavras para o nosso público e até a próxima. Massa, massa demais, ô Lucas. Eu que agradeço, cara, o espaço, assim. É sempre bom falar dessas coisas, das histórias, dessas particularidades, né? E é isso que faz o underground continuar vivo, né, cara? Porque não importa, assim, a qualidade dos músicos, não importa o quão rico é o público em si, mas, assim, pra isso tudo dar junta, dar uma liga, né, cara? Tem que ter programas, assim, igual esse, sabe? Da Goblin, né, cara? Que isso aí, cara, esses conteúdos, isso é muito interessante, cara. Todo mundo quer ver essas coisas, né? É como a gente tinha antigamente o Zine, né, cara? Que a gente gostava de folhear e ver as fotos e ouvir as histórias e tudo mais. É hoje, esse tipo de programa é muito bom, né, cara? Então eu só tenho a agradecer, assim, o espaço e contem comigo, assim, né? Tamo junto aí, o que precisar, assim, força aí, cara, vida longa aí pra vocês. Nós é que agradecemos, Rodrigo. Nós e o público underground de todo o Brasil e toda a cena, né? Um grande músico como você, é um prazer recebê-lo nesse primeiro episódio do My Masterpiece. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe. Vamos ficando por aqui com esse programa e eu espero vocês no próximo My Masterpiece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí